Automação de WhatsApp, que pode salvar o seu negócio e colocar dinheiro no seu bolso. Bom, a gente vai falar aqui hoje de três modelos de automação que são indispensáveis, caso você venda pela internet, ou caso você queira começar a vender pela internet. E deixa eu te dar um número aqui já. WhatsApp é o maior canal de abertura do mundo, ou seja, o canal onde as pessoas mais visualizam, mais veem e leem as mensagens do mundo inteiro. Ganha de e-mail, ganha de Facebook, ganha de Instagram e de qualquer outra plataforma. Alguns estudos dizem que o WhatsApp chega a ter 96% de taxa de abertura, ou seja, a cada 100 mensagens que são enviadas através do WhatsApp, 96 pessoas visualizam essa mensagem. Então é muita coisa quando comparado com outros canais. É por isso que isso é indispensável para o seu negócio. Eu vou te dar aqui os três melhores modelos para você estar usando, três modelos que são indispensáveis para você rodar as vendas online. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo mais mão na massa, mais prático, deixa um gostinho aqui nesse vídeo, é a maneira que eu tenho de medir. Se você está curtindo ou não, se você não dá gostinho, então eu vou fazer outros tipos de conteúdos. Vou fazer documentário, vou fazer sobre notícias. Se você gosta de conteúdo prático e que te ajuda a implementar no seu negócio, é o seu momento de brilhar e deixar a sua contribuição aqui. E a gente segue aqui para o conteúdo desse vídeo, tá? A primeira automação que eu vou te mostrar aqui é usando a plataforma da ZapCloud, tá? Então eu uso essa plataforma para fazer esse tipo de automação aqui. Estou com 18 mil contatos aqui dentro, então é muita gente que já passou por essas automações aqui. E só nessas integrações que eu tenho aqui, ele está falando que tem 1.396 envios. Eu nem sei se está certo isso aqui, tá? Porque eu disparo muita mensagem, não é pouca mensagem, é muita mensagem. A primeira automação que eu vou te mostrar aqui é a automação de boas-vindas para isca de valor. Você pode ver aqui que eu tenho muita automação de muito produto diferente, mas o que eu quero te mostrar nesse momento é essa daqui, ó. Olha só que doida essa automação aqui, ó. É simplesmente quatro mensagenzinhas. A primeira mensagem fala o seguinte, Contact First Name. Caramba, que coisa esquisita, Matheus. Não se preocupa, porque isso daqui é substituído pelo nome da pessoa, tá? Então, esse códigozinho serve para substituir o nome da pessoa. Fala assim, ó. Por essa você não esperava. Dois emojizinhos. Aí, Matheus dos Funis aqui. E um áudio. Então, eu envio um áudio para a pessoa através de uma automação. E olha que doido. Você pode testar essa automação nesse exato momento, descendo aqui embaixo e se inscrevendo para a lista de espera do método LTV. Então, o que é essa automação aqui, tá? Eu chamei de automação de WhatsApp para isca de valor. Todas as vezes que você entrega um conteúdo de valor para as pessoas, seja um e-book, uma planilha, inclusive foi tema da última live que eu fiz, a live 21, sobre Funis de Low Ticket, toda vez que você entrega uma isca de valor para a pessoa, essa pessoa tem que encontrar essa isca em algum lugar. Deixa eu te dar um dado aqui, que pode parecer contraditório, mas ele vai fazer total sentido. O WhatsApp é a plataforma que mais tem taxa de abertura do mundo. Cerca de 96% de todas as mensagens que são enviadas, são lidas pelo menos, tá? Muitas vezes elas não são respondidas, mas elas são lidas pelo menos. Taxa de abertura média de e-mail está girando em torno de 15% a 20%. Ou seja, o e-mail tem uma taxa de visualização de 15% a 20%, enquanto o WhatsApp tem uma taxa de visualização de 96%. Só que o mais doido, que talvez você nem sabia, é que o canal de e-mail é o canal que mais vende no mundo. Então, não é Facebook Ads, não é tráfego pago, não é YouTube, não é Instagram, nada disso, nem mesmo o WhatsApp, o canal que mais vende no mundo é o e-mail, mesmo tendo taxas de abertura de 15% a 20%. Caramba, então o WhatsApp tem taxa de visualização de 96% e não é o canal que mais vende? Não é, cara. O e-mail é o canal que mais vende no mundo, é o canal que mais potencializa as vendas. Tanto é que o e-mail até hoje, ele não foi excluído ainda do uso de cada pessoa, do uso pessoal, porque ele é usado para cadastro no banco, é usado para cadastro nas redes sociais, é usado inclusive se você precisa fazer algum cadastro a mais ali no WhatsApp para vincular o seu e-commerce, vincular o seu negócio, você precisa usar o e-mail. Então, prestou atenção? O e-mail é o canal que mais vende no mundo, enquanto o WhatsApp é o canal que mais visualiza. Então, essa automação que eu vou te mostrar aqui, ela tem o objetivo de não vender pelo WhatsApp, mas fazer com que a pessoa vá até o e-mail, visualizar o e-mail que você mandou. É muito doido, porque a pessoa recebe uma mensagem no WhatsApp, e ela está lá, ó, recebe um áudio meu falando assim, caramba, vai lá no seu e-mail que eu acabei de te mandar uma confirmação, ou eu acabei de mandar o acesso do seu curso gratuito que você baixou, ou eu acabei de mandar o e-book que você solicitou. Essa é uma automação que manda uma mensagem no WhatsApp da pessoa, chamando a pessoa para ir para o e-mail. Então, se você quiser testar ela na prática, tem aqui embaixo o link do método LTV, e o link do workshop gratuito do Zero Funil 10K também, que você vai receber uma mensagem lá avisando do seu acesso. Esse tipo de automação, automação de isca, de valor, serve não para vender pelo WhatsApp diretamente, mas para conduzir a pessoa a entender que os seus e-mails são mais importantes do que as mensagens que você manda no WhatsApp. Para fazer com que a pessoa localize o seu e-mail na caixa de e-mail dela. Para fazer com que, caso o seu e-mail tenha ido para spam, a pessoa marque como na caixa de entrada, marque o seu e-mail como seguro. Isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, você está usando a função do WhatsApp, na onde ele é mais importante, na parte de visualização. Você está fazendo as pessoas visualizarem a sua mensagem, e não tentando vender pelo WhatsApp. Mas, ao mesmo tempo, você está fazendo a pessoa entender que o seu canal de comunicação principal não é o WhatsApp, mas sim o e-mail, que é o canal que as pessoas têm tendência em comprar produtos. E o mais doido é que, quando você faz esse processo de pedir para a pessoa ir lá no e-mail encontrar o que você mandou, ela tende a abrir o seu e-mail. Ela tende a encontrar aquilo que você mandou e colocar na caixa de entrada. Isso ensina a caixa de entrada das pessoas, a caixa de e-mail das pessoas, de que aquelas mensagens que você manda são importantes. Então, você perde aquele risco de cair na caixa de spam ou no lixo eletrônico, que é o pior dos mundos para quem dispara e-mails. Uma vez que a pessoa foi lá e abriu o seu e-mail e marcou que é uma mensagem segura, a caixa de entrada da pessoa, o Gmail, o Hotmail, o Outlook, vai entender que a mensagem que veio do fulaninho, a mensagem que veio do Matheus, é segura. Então, todas as vezes que o Matheus mandar um e-mail, eu vou colocar na caixa de entrada. Você percebe a dinâmica aqui? Você usa todo o potencial do WhatsApp para potencializar o e-mail, que é o canal de vendas que a gente quer, é o canal que a gente quer vender. Mas como a gente tem taxa de visualização baixa aqui, a gente usa esse outro canal para potencializar o e-mail, certo? Ó, presta atenção aqui. Você pode usar o Zap Cloud para fazer esses disparos ou qualquer outra plataforma que você use. Booth Conversa, Vox You, acho que é a outra que tem por aí. Qualquer uma que sirva no seu negócio, que você já use. Ou caso você não use ainda, você pode pegar um teste gratuito do Zap Cloud, que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode testar por sete dias para ver se faz sentido na sua estratégia. O legal é que dá para você colocar áudio e as mensagens são como se você tivesse enviado. Não é aquelas mensagens que ficam compartilhadas ou encaminhadas, não. A mensagem parece que foi você mesmo que mandou e você pode testar na prática aqui embaixo, tá? Esse aqui é o primeiro tipo de automação, a automação de isca de valor. O segundo tipo de automação que eu vou te mostrar é a automação um pouco mais robusta, essa aqui é a mais completa. Só que essa automação aqui, diferente da que eu te mostrei anteriormente, a gente vai ter que usar a API oficial do WhatsApp. O que é isso aqui? A primeira automação que eu te mostrei é uma automação que não depende da API oficial, ou seja, não depende da autorização do Facebook para você disparar as mensagens. Tanto é que você pode escrever o que você quiser lá dentro, você pode mandar besteira se você quiser, você pode mandar spam se você quiser, mas você corre o risco de ser bloqueado e provavelmente se você fizer spam, você vai ser bloqueado. Agora, desse jeito que eu vou te mostrar aqui, você não tem o risco de ser bloqueado. Por isso que a gente vai usar o ManyChat. Sim, ele, senhoras e senhores, voltou para esse canal aqui depois de ter aparecido tantas vezes. É através do ManyChat que a gente consegue fazer disparos em massa pelo WhatsApp usando a API oficial. E uma automação que eu estou curtindo muito fazer aqui com o WhatsApp é cadastrar mensagens de aviso de live e de evento ao vivo. Principalmente para quem faz webinário, para quem faz lançamento, para quem faz live. Isso daqui é primordial, porque você faz com que a mensagem chegue individualmente para todo mundo da sua lista com o botão clicável. Então, vai o link para a pessoa clicar e a pessoa consegue clicar nesse link, mesmo que ela não tenha o seu contato adicionado ou mesmo que ela não tenha respondido qualquer mensagem sua. Primeira mensagem que você mandou para a pessoa, ainda assim, vai um botão clicável para a pessoa apertar e ir para onde você quer que ela vá. É muito doido isso aqui, só que tem dois problemas, tá? O primeiro problema é que você paga por mensagem enviada. Então, não é igual o outro que você paga uma assinatura da ferramenta e dispara quantas vezes você quiser. Aqui não, aqui para cada pessoa você tem que pagar uma vez. E o segundo problema disso aqui é que você tem que cadastrar os seus templates. Então, você tem que digitar a mensagem, a mensagem vai para o Facebook, o Facebook analisa se ele vai liberar para você ou não essa mensagem e a partir daí, se for aprovada, você pode fazer o disparo. Na maioria das vezes, eles aprovam. Só que eu já tive aqui também mensagens que foram reprovadas que eu não pude fazer o disparo. Então, você precisa cadastrar um template antes e eu já deixei alguns prontos aqui para te mostrar. Deixei aqui, ó, live de quarta entrando ao vivo. Foi o template que eu cadastrei. E essa mensagem fala o seguinte, fala first name, estou entrando. First name é substituído pelo nome da pessoa. Estou entrando ao vivo agora para a aula. Ficou redundante isso aqui, né? Para a aula ao vivo. Aperta no link abaixo e vem. E vai o botãozinho para a pessoa. A pessoa aperta aqui, vai para o link da live. Eu tive uma sacada aqui que foi o seguinte. Como eu faço uma live a cada quarta-feira e o link da live, ela muda, então eu decidi colocar um link encurtado aqui dentro. Então, no website URL, que é o botãozinho onde a pessoa vai apertar, eu não coloquei o link da live direto. Eu coloquei o encurtador de link. E o que eu faço? Toda vez que eu preciso mudar esse link aqui, eu não venho aqui e crio um novo template. Eu mudo lá no encurtador. Eu vou lá e troco o link lá dentro. E eu não preciso mudar nada aqui dentro do template que já está aprovado. Porque se eu tivesse que cadastrar um template novo para cada disparo, eu teria que esperar a aprovação. Isso é um problemão para quem faz live, faz evento e faz lançamento. Mas o legal é que se eu fizer esse disparo aqui agora, para todo mundo que essa mensagem for disparada, vai ir o botãozinho clicável. A pessoa vai conseguir apertar e ir para live. Para lançamento e para evento ao vivo, para live, para webinário, é indispensável o uso dessa ferramenta aqui. A outra serve? Até serve. Só que na maioria das vezes, o botão não vai clicar. A pessoa não consegue clicar. Aí você tem que fazer umas gambiarra, tipo criar um PDF, botar o link dentro do PDF, mandar o PDF para a pessoa, pedir para ela abrir, apertar no botão. Um baita problemão se você quer levar as pessoas para um evento de lançamento, para um evento ao vivo, para um evento presencial, uma chamada, a venda de um produto novo, um upsell, ou qualquer coisa do tipo. É um baita problema, porque é uma etapa a mais que a pessoa tem que passar para chegar na sua página de vendas ou para chegar no seu evento. Aqui não. Aqui vai o botãozinho, a pessoa apertou, show de bola, está concluído. O único problema são essas duas coisas que eu te falei. O custo por cada mensagem, cerca de 25 centavos por mensagem enviada por dia. E o segundo ponto é você ter que cadastrar os templates antes de enviar. Não pode mandar qualquer coisa. O Facebook tem que analisar antes. Se você ficou até esse momento, você foi privilegiado, porque esse modelo aqui é literalmente um modelo de automação que coloca mais dinheiro no seu bolso. Ele é enviado justamente para quem comprou qualquer produto seu. Então, presta atenção. Você só vai usar essa automação aqui quando alguém comprar um produto seu. Então, a pessoa acabou de comprar, vai acionar essa automação. Como é que faz esse acionamento, Matheus? Essa plataforma, a gente volta aqui para o Zap Cloud agora. A gente não vai precisar usar o ManyChat, porque essa mensagem pode ser enviada pela API não oficial. Voltamos para o Zap Cloud, ele fica integrado direto com a Hotmart ou com a Tiktok ou com a Qify ou com a Monetiz ou qualquer outra plataforma. É integrado direto com o Ghetto de pagamento. E todas as vezes que alguém comprar um produto que está dentro da sua conta, essa mensagem é disparada. E essa mensagem fala o seguinte, Olá, First Name. Aqui o nome da Expert, né? Então, doutora, não sei das quantas aqui. Já está tudo certo. Você já pode acessar aqui o nome do produto que a pessoa comprou através do e-mail que foi enviado para você. Agora, eu vou te liberar dois cupons de desconto para os nossos melhores cursos. Ou seja, se você tiver mais de um produto e quiser vender mais para aquelas pessoas que já compraram de você, fazer o Funil, fazer o LTV, você usa essa automação. Aí fala o seguinte, R$100 de bônus na formação XPTO. Aperta no link abaixo para você comprar. Então, está o link aqui do curso. E o outro de novo aqui, R$100 de bônus para outra formação Master em XYZ, que está o link aqui embaixo. Você pode usar. Válido por 48 horas a partir de agora. E se você não conseguir clicar no link, basta responder com OK ou adicionar o meu contato. Caso precise de suporte, entre em contato através do WhatsApp. Então, olha o que essa automação faz. Todas as vezes que alguém compra um produto, você dispara uma mensagem para essa pessoa falando que já está tudo certo com aquela compra dela, que ela não precisa se preocupar com mais nada. Em alguns minutos, o acesso vai ir para o e-mail dela. Mas, ela ganhou dois bônus, que são dois descontos para outros dois produtos, que valem por apenas 48 horas. Se a pessoa quiser aproveitar, ela vai ter acesso a esses descontos. Dentro desse nicho aqui, a gente tem 27 cursos. É uma escola de estética, dentro dessa área aqui. E todo mundo que compra recebe essa mensagem. E a média anual das pessoas que passam por esse funil é comprar seis produtos dentro de um ano. Olha que doido. Então, ao invés da pessoa comprar um, ela acaba comprando seis por conta dessas automações. A gente fatura seis vezes mais do que a gente faturaria se tivesse vendido apenas aquele produto sem essas automações aqui. É interessante para a pessoa, a pessoa ganha, você ganha, todo mundo ganha criando essas automações. Para recapitular, então, o funil de isca de valor para você mandar boas-vindas para a pessoa todas as vezes que ela se cadastrar em alguma coisa sua para baixar um e-book, um pdf, um evento, qualquer coisa, você vai mandar boas-vindas para ela chamando ela para ir para o e-mail. Lá no e-mail é que as coisas vão acontecer. Ofertas por lá, automações de e-mail por lá, broadcasts por lá, tudo por e-mail. Mas o WhatsApp serve como um potencializador, certo? Você vai conseguir taxas de 70%, 80% de abertura no e-mail com essa automaçãozinha aqui. Segundo a automação, usando a API oficial do WhatsApp através do Omnichat, disparo para eventos, lives e lançamentos, porque os botões vão clicáveis. Problema, você tem que pagar por mensagem e tem que aprovar o template. E o terceiro tipo de automação é o que literalmente coloca mais dinheiro no seu bolso sem você precisar mexer em nada. É uma mensagem de bônus para todo mundo que compra qualquer produto seu. A pessoa comprou, recebe a mensagem lá para poder receber desconto ou bônus ou alguma coisa a mais que ela leva por ter comprado o primeiro produto. Mas isso só vale por 48 horas. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado desse conteúdo mais mostrando a tela e mostrando mão na massa aqui como é que funcionam as coisas e como você pode usar na sua empresa. Se você curtiu, deixa um gostinho aqui. Que Deus abençoe a sua jornada. Vejo você no próximo vídeo. E aqui no final, deixo os dois conteúdos para você. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.